Tite estava bem tranquilo na coletiva de imprensa aquilo. Eles assumem quando eles não estão bem, mas eles não colocam desculpa e não fazem outros atributos, a não ser olhar na cara e falar as coisas que tem, como verdadeiramente homens o são, dignos de vestir a camisa do Corinthians. Os Sete Jogos é a teu juízo, a teu critério e a tua avaliação. O meu é de desempenho nos últimos dois, muito abaixo do nosso padrão normal. Não é a característica e não foi a característica ao longo desses 20 e tantos jogos, esses dois últimos jogos. Os outros oscilaram, os outros tiveram grandes momentos. Só para pensar, teve 45, 55 minutos contra o Palmeiras, por exemplo, de grande qualidade. Só para exemplificar isso e para não criar. Mas respeito às abordagens de vocês individuais e de número de jogos e tudo mais. Mas nos dois últimos jogos, abaixo do nosso padrão normal, não é e não foi a média, tanto no aspecto posse de bola e agressividade quanto o aspecto marcação. Isso tem que ser retomado, principalmente nesses dois jogos. Tem duas características da equipe. Ela trabalha muito bem a bola, ela troca muito passes, ela infiltra muito e ela dobra a marcação. Ela agride, ela compete de forma leal. É essa retomada que a gente quer, sim. Eu gosto de focar muito, ser muito pontual. A equipe tem que melhorar o seu processo de marcação, a sua compactação e a sua posse de bola e a sua infiltração. Ela precisa melhorar. Isso aí acontece. Está aí o Tite. Agora vai lembrar também que hoje aqui, Ale, o diretor de futebol, o Sérgio Yannickim, ele esteve aqui para a festecer um atraso nos direitos de imagens. Preve ser resolvido nos próximos dias. Agora, falando do próximo jogo do Corinthians, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, e o Tite também já deixou claro, o time joga, o time será reserva, com exceção do Cássio. O Cássio será o único jogador que enfrentou o Guarani pela Libertadores, que estará em campo contra o Cruzeiro, jogo na Arena Pantanal. Vou falar aqui a provável escalação, porque o Tite não quis revelar. Além do Cássio, tem na zaga o Edilson, o Iago, o Edu Dracena e também o Wendel. No meio de campo, o Christian, Bruno Henrique, o Petros ou o Mendoza e também o Danilo. E no ataque, Emerson Sheik e também Wagner Love. Essas são as notícias do Corinthians, se preparando para o Brasileiro, mas com a cabeça totalmente na Libertadores para o jogo de quarta-feira, jogo de volta contra o Guarani. Viu, Ale? Um abraço. Valeu, um abraço para você, Daniel. Não poderia ser diferente, né? O Corinthians precisa jogar muito e essa tranquilidade do Tite, viu, Tiago, viu, Bárbara, deve ser para dar uma acalmada nos olhos.